Bem-vindo à História da Cidade de Goiás. Vem conhecer cinco locais para visitar essa semana aqui em Goiás. O quinto é o meu preferido. Começamos nossa jornada na impressionante Igreja de Arenas. Revitalizada recentemente pelo governo de Goiás, essa igrejinha em cima do morro é um marco de fé e devoção que remonta aos primórdios do estado de Goiás. Em seguida, mergulhamos na história do Palácio Cogia dos Arcos. Esse é um verdadeiro tesouro arquitetônico que nos transporta aos anos do Brasil colonial e de quando a Cidade de Goiás era a capital do nosso estado. Outro lugar histórico que vale a pena conhecer é o Cine Teatro São Joaquim. Durante o ano, ele é palco de diversos espetáculos e sede principal do Festival Internacional de Cinema Ambiental, o FICA, que em 2024 acontece entre 11 e 16 de junho. Já o Santuário da Igreja do Rosário é uma das igrejas mais icônicas da Cidade de Goiás e principal sede das atividades da Semana Santa neste ano. Além da arquitetura em estilo neogótico, o local abriga afrescos do Padre Italiano, Frei Nazareno Pafaloni, e o órgão de tubos mais antigos do estado, que foi restaurado e será entregue nesta semana aos vilaboenses. Nossa última parada é na acolhedora Igreja de São Francisco de Paula, que simboliza um monte de oliveiras durante a Semana Santa. Apesar da sua fachada simples de estilo colonial, essa igreja é um lugar de profunda reflexão e contemplação, conectando-nos com as tradições religiosas de Goiás. Com tantas opções, a Semana Santa em Goiás é uma jornada de descoberta espiritual e cultural que você não pode perder. Vem fazer parte dessa tradição única e se envolva na beleza e na história dessa cidade encantadora. Vem para a Semana Santa em Goiás! Vem para a Semana Santa.